O meu pai foi pra Belo Horizonte pra construir a casa do meu tio, na mesma ótica de ir pra onde tinha alguma coisa que dava pra fazer, isso já tava na adolescência, e eu fui pra ajudar meu pai. Só que quando eu cheguei em Belo Horizonte, a veia de trabalhar pra mim mesmo, de vender, já tava latente dentro de mim. Foram todos, não? Não, foi primeiro eu e meu pai. Depois foram os restantes. O restante. E aí eu voltei pra rua pra vender. Só que eu comecei a vender muito, e aí começou a interferir. Trabalhar e estudar começou a ser no mesmo horário, eu tinha que escolher um dos dois e escolher trabalhar. E aí meu pai falou, velho, eu não te entendi. Eu te falei que o conhecimento é que transforma. Você tá abandonando o conhecimento pra trabalhar, você vai até conseguir vender, mas você vai ser um vendedor mediano com o nível de conhecimento que você tem, você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a ler. Comecei a comprar livro, comprou minha conta. Eu descobri aquelas lojas Cebo, livro usado. E comecei a comprar livro, comecei a comprar livro, comecei a comprar livro. E aí foi melhorando a minha mentalidade. E aí, eu vejo aquela crise de 2016, 2017, várias coisas aconteceram na minha caminhada. Nessa época eu falei, cara, eu vou pro Rio de Janeiro vender alguma coisa lá. Então, na verdade, quantos anos você tinha quando você foi pra Belo Horizonte? Pra Belo Horizonte, 15 mais ou menos. Então, você passou a juventude toda lá? Eu passei de 7 até 15, mais ou menos, eu passei em Pitangui. Antes dos 7, era migrar de cidade em cidade onde tinha alguma coisa pra fazer. Depois de 15, ainda era um processo de ficar em Belo Horizonte, enquanto tinha a casa do meu tio pra fazer e voltar pra Pitangui. Ah, ainda ficou nesse... Ainda ficou nesse processo. A partir de 97 é que eu, de fato, fiquei em Pitangui, em Belo Horizonte. Fiquei de 97 a 2016, 2015, 2016. E aí trabalhei de várias coisas em Belo Horizonte. Eu sempre era aquele cara que fazia o que dava, quando dava, até que houvesse coisas melhores que aquilo pra fazer. Eu só não deixava de fazer o que dava. E não deixava de ler, não deixava de buscar conhecimento. Porque o meu pai, a minha maior referência quanto líder, meu pai. E tudo que o meu pai me falava, eu queria fazer, porque esse meu pai tava me falando que ele era bom pra mim. A preocupação do meu pai era a nossa família. A preocupação dele era faltar ele e eu não ter conhecimento pra tocar, pra seguir aquele barco. Então, levava a risco. Então, eu lia muito, lia muito, lia muito. E seus irmãos estavam já fazendo o que nessa época? Nessa altura, o meu irmão mais velho já era pedreiro, que o meu pai sempre trabalhou em obra. O meu irmão mais novo também já trabalhava em obra. Eu também já era pedreiro. Meu pai sempre ensinou pra gente o que dava pra fazer. Então, todos faziam. Tinha algum tipo de ofício que de fome não morreria se escolhesse ser trabalhador. Mesmo que aquele trabalho fosse pesado pra caramba, é tão digno quanto fazer uma cirurgia. Então, todos já estavam trabalhando. As minhas duas irmãs já estavam trabalhando também. A minha irmã mais nova, hoje ela é enfermeira. Nessa época, ela tava estudando. Hoje, ela é auxiliar de enfermagem. A técnica de enfermagem tá fazendo enfermagem. Ela ainda não é enfermeira, só uma correção. E a minha outra irmã é secretária, trabalha numa escola. Todos trabalhando. Desde essa época, meu pai sempre nos ensinou a trabalhar. Apesar de ter nascido e sido criado no caos da miséria, sendo morando ou em bairro carente de cidade pequena ou em periferia de cidade grande, meu pai não buscou filho em presídio. Minhas irmãs engravidaram na adolescência. E todos comem no suor do seu rosto, com dignidade e através da honestidade. E já é vitória pra caramba, considerando o cenário que nós nascemos. Com certeza. Só que quando veio essa crise de 2016 pra 2017, aí eu falei, cara, deu pra mim nessa cidade. Vou pra um lugar que eu consiga visualizar outras coisas. E aí me mudo pro Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, aquela parada de ver o que dá pra fazer. E aí você tava só? Nesse momento você... Sozinho, só eu. Essa foi uma decisão minha. Eu já tinha divorciado em 2000... Eu casei com a mãe da minha filha e divorciamos em 2009, eu acho. 2008, 2009. Então nessa época era só eu mesmo. Depois eu tinha até casado novamente, divorciei e fui embora. Deu pra mim essa cidade, eu precisei respirar outras coisas, eu precisei ver outras coisas. E eu tinha muito conhecimento e tava praticando pouco o conhecimento que eu tinha até nessa época. Então na verdade você não teve uma oportunidade no Rio, você foi primeiro. Não, eu fui pra... Pra caçar. É, eu sempre tive a ótica do meu pai. Eu vou pra um outro lugar, quando a gente sente que saturou o que foi feito naquele lugar, deu. Cumpri ali, fechei um ciclo, eu vou pra um outro lugar e percebeu o que dá pra fazer nesse outro lugar. Aí eu fui pro Rio, cheguei lá e vi que tinha uns vendedores no trem. Eu não fui pra capital do Rio, fui pra Piabetá. Não sei se vocês conhecem o Rio, a ponto de saber regionalizar. Mais ou menos. Mas é a primeira cidade pra baixo de Petrópolis ali. Ah, tá. Duque de Caxias, Magé, por ali. E aí eu fui pra lá, bem longe de Copacabana. Só que tinha um trem. E aí eu comecei a vender bala nesse trem e depois fui conhecer o mar e comecei a vender água na praia. Era o que dava pra fazer uma cidade de 40 graus, você imagina. Vender água na praia. Só que você descobre quando você chega na praia que 40 graus não é garantia que você vai vender água. Porque tudo muda o cenário o tempo todo. Só que ali eu já tinha muita maturidade. Eu costumo brincar que na vida das pessoas, dos 15 aos 20 anos, o regente na nossa vida é a vontade. Você tem vontade de fazer várias coisas. Só que você ainda não tem coragem. Aí dos 20 aos 25, 30, o regente passa a ser a coragem. Você tem coragem de praticar as suas vontades. Só que você quebra muita cara porque você só tem coragem e vontade. Você não tem muito conhecimento. Então você faz várias coisas que hoje você não faria. Passou dos 30, começa o regente do discernimento. Você continua tendo coragem, continua tendo vontade, mas você já põe na balança se aquilo compensa ou não compensa. Então quando eu fui pra Copacabana, quando eu fui pro Rio, eu já tava na fase do discernimento. Tinha várias coisas que eu tinha vontade, várias coisas que eu tinha coragem. Mas a balança do compensa e não compensa, isso é pra mim ou não é pra mim, é o momento ou não é o momento, já era mais latente dentro do Rick. E aí eu fui pra praia pra fazer o que dava, tendo vontade de trabalhar, tendo coragem de trabalhar e sabendo que aquilo compensava o que era o momento do Rick cuidar do Rick. E praticar tudo aquilo que ele tinha a buscar de conhecimento durante uma caminhada, durante uma vida toda. Quando eu chego em Copacabana, eu descubro que não dava pra vender tanta água assim, só porque o sol era 40 graus. E aí eu começo a lapidar as minhas técnicas de venda e começo a vender mais pelo relacionamento do que pela água propriamente dita. A minha intenção era vender água, a minha estratégia era me relacionar pra vender água. Então os vendedores vendiam muito rápido, andavam muito rápido, vendiam cantando, gritando, água, água, água. E eu ia parando, cliente em cliente, trocando ideia. No final de cada ideia daquela eu vendia, no final de algumas daquelas ideias eu vendia. Aí eu descobri que não era tão simples, descobri que tinha muito não entre um sim e outro sim. Essa água aqui, isso se chama taxa de conversão. E por isso muita gente não consegue avançar. Principalmente essa galera que não tem conhecimento, que até hoje estão nos contando dentro da escola que o Brasil foi descoberto em 1500, que a terra tem a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio. E ninguém fala com essa gente de negócios. Ninguém fala com essa gente de conhecimento. Ninguém fala com essa gente de empreendedorismo. Ninguém fala com essa gente que dá pra fazer outras coisas para além de CLT e concurso público. E por isso essa gente ainda está se apegando ao Brasil que foi descoberto em 1500 e ao fato da terra ter a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio. Eu descobri outras coisas por minha conta e risco. Eu fui formado na faculdade da vida. Essa escola formal eu tive que abandonar para colocar comida na mesa. E quando eu caí na faculdade da vida, ali eu tive que aprender natura várias coisas que me possibilitou mudar meu hábito e meu hábito mudou meu resultado. E essa fórmula é uma que eu aprendi na faculdade da vida e que dificilmente eles iam me ensinar dentro da escola. Porque o conhecimento liberta e a estratégia não é nos libertar. A estratégia é nos manter presos para que nós peguemos alguns diplomas e temos a impressão que estamos formados e paramos de buscar conhecimento. E aí nós estamos dentro de uma jaula preso a um canudo que muitas das vezes não garante o seu sucesso. Com certeza. E eu fui para a faculdade da vida. A faculdade da vida me ensinou isso. Taxa de conversão. O que é taxa de conversão? É a minha meta, a quantidade de vezes que eu tenho que oferecer esse produto. Ou seja, água. Eu oferecia 30 águas para vender uma. Eu tive que descobrir isso natura. Porque com o tempo eu comecei a oferecer água, 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 água eu não vendi. Eu tenho que contar quantos não eu estou tomando aqui. Aí comecei a contar e descobri que mais ou menos a cada 30 águas que eu vendia, que eu oferecia, eu vendia uma. A minha meta era vender 120 garrafas de água. Então são 30, eu multiplico 30 por 120, que vai dar 3.600. Como eu tomava 29 nãos a cada 30, eu multiplico 30 por 29, que são 3.480 nãos. 120 é a minha meta. 3.600 é a quantidade que eu tenho que oferecer e 3.480 é a quantidade de nãos que eu tenho que ganhar. Está disposto a tomar. Está disposto a tomar para vender 120 garrafas de água. Com o tempo eu descobri que não tem a ver com quantas águas que eu consigo vender. Tem a ver com quantos nãos eu consigo suportar até que eu consiga vender a minha meta. O mundo dos negócios não tem a ver com quantos sim você alcança, mas sim com quantos nãos você suporta. Quem entender que o mundo dos negócios é um jogo de quem suporta mais nãos, alcança o extraordinário. Quem achar que o mundo dos negócios é um jogo de quem consegue mais sim, fica pelo caminho. Quando eu entendi isso, eu entendi minha taxa de convenção e isso me conduziu a resultados diferenciados, porque estava longe de ser extraordinário até o episódio do gravar o vídeo da água. Até ali eu tinha um resultado diferente dos demais, porque eu já tinha cálculos matemáticos, eu já tinha educação financeira, eu tinha controle emocional para suportar 29 nãos. Tem gente que começa a vender água na praia, pega a caixa de isopor no primeiro dia, vai todo animado, toma 15 nãos e fala, isso não é para mim. E por que não é para ele? Não é por causa do sol, não é por causa dos nãos, não é por causa do peso da caixa de isopor, é por causa da falta de controle emocional. Ele pensa que não é para ele. Eu já tinha controle emocional. Eu tinha educação financeira, eu não conseguia ganhar rio de dinheiro vendendo água, mas eu conseguia ganhar 300, 400 reais. Num dia bom, eu conseguia ganhar um valor desse. Num domingo, por exemplo, tinha muito sol. Mas na segunda-feira, os demais que também conseguiam ganhar um valor desse, já não iam na segunda. Eles se reuniam na segunda para fazer um churrasco. para ir para a casa da piscina, para ir para não sei onde, e na segunda eu estava lá novamente. Porque eu sabia que a concorrência era menor. Uma vez que eles não estavam na areia, tinha menos concorrência para a mesma oferta. Eu estava lá na areia vendendo. Quando chegava na terça-feira, eu tinha o dinheiro que eu ganhei no domingo, o dinheiro que eu ganhei na segunda, e a possibilidade de ganhar dinheiro na terça. Eles não tinham o dinheiro que eles ganharam no domingo, eles não tinham ganhado nada na segunda, e eles não tinham nada para investir para tentar ganhar na terça. Eu estava ando os luzes à frente deles. E aquilo começou a formar em torno do rico um diferencial e um instinto de liderança que começou a servir como base para os demais. A galera começou a me perguntar, como é que você faz? Como é que você vende? Como é que você consegue esses cálculos? Como é que você chegou nessa taxa de conversão? Como é que você conseguiu desenvolver esse controle para suportar tantos nãos? Aí eu comecei a contar para aquela galera, e eu descobri que ensinar venda dava mais dinheiro que vender. E aí eu comecei a vender a ideia de como eu fazia para ter aquele resultado, mesmo que pequeno, mas aquele resultado pequeno era melhor que o resultado dos demais, e os demais queriam aquele resultado. Sim. E eu tinha muita tranquilidade para fazer isso. Até o dia que eu estou lá vendendo água na praia, chega um turista, um grupo de turistas, um deles me pede uma água, eu tinha uma galera junto com ele, eu estou vendendo água para ele, e um turista está reclamando que o Brasil estava em crise, que ele estava indo embora daqui, tentava ir de outro lugar, mas ele estava falando assim, diminuindo muito o Brasil. E aí eu ouvi aquilo tudo, e em um dado momento eu viro para ele e falei, meu parceiro, o Brasil não está nessa crise toda que você está falando, não. Aquele cara levanta, começa a falar, cara, quem é você para falar de crise, cara? Você é a crise. Isso é o retrato dela. Você está com uma caixa de isopor com 50 quilos nas costas. Você deve pesar menos que essa caixa. Você é a crise. Acorda, eu rodei o mundo todo. Estou indo embora desse Brasil por causa de ignorância como você, porque aqui no Brasil tem um cara que vende água, que eu penso que pode falar de crise. O cara não sabia com quem ele estava falando. E eu, na minha tranquilidade, ali, ouvindo aquele cara falar aquilo. Quando ele terminou, eu agradeci o rapaz que tinha comprado a água, eu virei para ele e falei, meu parceiro, opinião não se discute, se é a sua eu tenho que respeitar. Se precisar de uma água enquanto estiver por aqui, me chama que eu trago para você. E fui saindo. Só que quando você não responde uma ofensa com outra ofensa, você ganha uma luta sem subir no ringue daquele cara. Quando você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor. E eu não consigo ofender. O Deus que eu conheço só me ensinou sobre amor. Eu só consigo amar. Então, eu não subo no ringue dele. Eu que determino se eu subo no ringue dele ou não. Como eu não subi, fui saindo, ele não aceitou eu sair, virou para o cara que eu vende água e falou, esse neguinho pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi ele falando aquilo. Falei, quer saber? Eu vou falar de crise. O que eu mais enfrentei na vida foi crise. E não parei por nenhuma delas. Ok, não alcancei nada que pode ser considerado muito extraordinário. Mas dentro do que eu me proponho a fazer, baseando no cenário que eu saí, eu já estou nos luzes melhor do que eu comecei. Vou falar de crise. Aí fui para casa e gravei o vídeo, que ficou conhecido como o vídeo da... Caramba. Através de um ato de preconceito, um cara que falou que eu não poderia falar de crise. Eu gravei só por causa daquele cara. Não era um cara que estava gravando o vídeo, para que através daquele vídeo, se algo acontecesse... Você nem sabia o que poderia acontecer? Não tinha a menor noção. Mas a fé que eu tenho hoje, baseado na fé que eu tenho, eu penso que naquele dia, Deus falou agora, chegou a hora da promessa se manifestar na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor. Abriste-nos a continuar. Agora, vamos lá.